Boa noite. Nós estamos aqui hoje para comemorar e rememorar a obra do educador Paulo Freire, que nesse ano completa 100 anos de nascimento. Para falar de Paulo Freire, nós temos aqui duas das principais autoridades no assunto no Brasil hoje, Mário Sérgio Cortella e Sérgio Haddad. Mário Sérgio Cortella é filósofo, escritor, professor e comentarista do Jornal da Cultura, aqui na TV Cultura. Foi secretário municipal de Educação, na gestão da prefeita Luísa Erundina, quando sucedeu o educador Paulo Freire no cargo. É autor de vários livros, entre eles, Não Nascemos Prontos, e A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Sérgio Haddad é educador, doutor em História e Filosofia da Educação pela USP, professor, pesquisador e ativista social. É fundador da ONG Ação Educativa, participou da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, do Conselho Técnico e Científico da CAPES, entre outras entidades da sociedade civil. E é autor da principal biografia do educador Paulo Freire, que se chama O Educador, um perfil de Paulo Freire. Senhores, boa noite. Que bom. Uma honra tê-los aqui. Paulo Freire tem uma obra tão vasta, provavelmente um dos pensadores brasileiros mais conhecidos e renomados em todo o mundo. E, no entanto, nos últimos anos é constantemente vítima de ataques. E talvez seja mais conhecido das novas gerações por adjetivos chulos contra ele lançados pela atual administração, por membros da atual administração federal, do que propriamente por sua obra. Talvez muita gente nem saiba quem ele foi, mas o associa a alguns adjetivos negativos. O que talvez, segundo o nosso comentarista Mário Sérgio Cortella, talvez até o deixasse orgulhoso. Mas cabe-nos aqui hoje perguntar o seguinte, por que, como foi que Paulo Freire foi ser tão odiado pela direita e tão reconhecido por educadores em todo o mundo? Há duas questões aí, Guilherme, que a gente não pode esquecer. Primeiro, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. O que ele seria contra é que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Porque Paulo Freire era um democrata. Paulo Freire era alguém que propunha a noção de diálogo. Paulo Freire não imaginaria, como não imaginou, que não houvesse oposição ao pensamento que ele construiu. A simpatia maior de Paulo Freire no campo daquilo que é chamado de esquerda, ela faz parte de uma tradição em que o pensamento dele estava ligado a termos como autonomia, liberdade, emancipação. Isto é, todo um ideário que tem um vínculo mais forte historicamente com o pensamento que a partir do século XVIII será chamado de esquerda. A reação ao pensamento de Freire não se dá apenas por pessoas no campo reacionário ou até conservador. Ela se dá também em outros campos. O Sérgio Haddad conhece bem essa mescla e poderá falar sobre ela. Mas Paulo Freire é identificado como sendo um ideólogo do pensamento da esquerda, portanto, de um pensamento que a direita, no sentido político, ela recusa. E isso faz com que haja uma demonização de uma parte do pensamento dele. Evidentemente, ele não estranharia, repito, que houvesse nos tempos contemporâneos. Agora, alguma recusa à concepção. Aliás, se vivo estivesse, talvez ele dissesse, bom, foi para isso que eu escrevi algumas coisas, foi para isso que eu discuti outras, foi para isso que eu sugeri outras. Não para gerar unanimidade, porque dizia ele, educação tem lado. Isto é, não dá para fazer uma educação neutralmente colocada como se ela não estivesse em uma sociedade com interesses diversos. Se a educação tem lado, e o lado que eles sempre defenderam, o lado da ideia de humanidade, da igualdade, da fraternidade, se ela tem lado, quem tem algum tipo de antipatia com o lado que ele coloca, sem dúvida, por ele teria, como tem, antipatia. Mas ele virou sinônimo, Paulo Freire virou sinônimo de um método educativo. Era o chamado método Paulo Freire, que foi aplicado no Brasil, principalmente no início dos anos 60, e principalmente, ou de forma mais exposta, junto a movimentos sociais, que atuavam muito fortemente no Nordeste Brasileiro daquele período anterior ao regime militar. Professor Sérgio Haddad, esse método Paulo Freire tinha algo do ponto de vista da concepção cognitiva ou educacional revolucionária, ou era um método conservador, que, no entanto, aplicava conteúdos e palavras mais concretas da vida dos adultos analfabetos que ele educava? Eu acho que, inicialmente, é importante dizer que, vamos dizer, associar o Paulo a um método é restringir o pensamento dele. Porque ele, na verdade, tem uma concepção de educação. Ele é um filósofo da educação. Ele pensa a educação de uma maneira muito mais ampla. E, nesse sentido, ele utilizou o que ele tinha na mão naquele momento, em 63, para solucionar uma concepção de educação, que, como bem disse o Cortella, é uma concepção que tem lado. Vamos dizer, ele faz parte de uma rede ou de um campo chamado pedagogia crítica, que é aquela que não separa o campo da política do campo da educação. E, por isso, ele tem lado. E o livro mais famoso dele chama Pedagogia dos Oprimidos, Pedagogia do Oprimido. E, portanto, ele tem um lado muito claro que são os oprimidos nas diversas modalidades que a gente poderia dizer. Então, eu diria, ele utilizou um método que estava naquele momento para resolver um problema relativo à sua concepção, que era de fazer uma alfabetização. Por um lado, em 40 horas, o que trazia um problema de natureza política, porque ele colocaria rapidamente na sociedade brasileira um conjunto amplo de pessoas lendo e escrevendo numa sociedade em que o analfabeto não podia votar. E, mais do que isso, além do instrumento que seria, vamos dizer, a alfabetização, ele colocaria um conjunto de pessoas críticas em relação à sociedade, porque o método dele era um método que ligava a alfabetização com uma discussão sobre a vida das pessoas, sobre os temas que as pessoas viviam, sobre os problemas que as pessoas viviam. Portanto, o risco por parte dos setores conservadores era esse. Vamos dizer, ele poderia, rapidamente, ao espalhar o seu método pelo país, fazer com que um conjunto enorme de pessoas desestabilizassem os currais eleitorais de uma maneira muito mais crítica, vamos dizer, e consciente dos seus direitos. Só para completar, o Paulo, isso que o Gio Cortella disse, se tem uma pessoa coerente com aquilo que pregou, é o Paulo Freire. E ele reconhecia sempre as críticas e ia refazendo o seu pensamento permanentemente. E uma das coisas que muitos criticaram era, bom, o seu método é um método tradicional, houve uma evolução muito grande. Ele falou, claro, houve uma evolução. E reconheço essa evolução e ele sempre dizia, não me imitem, me refaça. Use o Paulo Freire como uma forma de você criar uma nova perspectiva. E isso é o que, vamos dizer, de uma certa forma, muitas vezes as pessoas ficam apegadas a uma coisa que ocorreu em 63, em Angico, em janeiro de 63. Nós estamos em 2021. Leão, tem duas coisas que eu queria trazer, acho que para essa reflexão, que eu acho que ajuda. Não dá para entender nem a adesão e nem a objeção a Paulo Freire sem olhar o contexto histórico em que a concepção freiriana de alfabetização de adultos ela entrou no circuito brasileiro. Nós só tivemos a possibilidade do analfabeto adulto votar no Brasil, portanto, ser alguém que escolhia e poderia ser escolhido, na Constituição de 1988. E só tivemos uma eleição, a primeira eleição em que o analfabeto adulto pôde votar no Brasil foi 100 anos após a proclamação da República, em 1989. A forma de exclusão era... Claro, a forma de exclusão, quando da abolição formal da escravatura em 1888, a primeira ação na sequência da legislação foi retirar da possibilidade do voto o analfabeto. Evidentemente, a grande massa de escravizados acabou sendo excluída nessa condição. Durante o período republicano, até 1988, ou o analfabeto não poderia ser alguém que votava e era votado, ou, num período da República Velha, era o voto censitário, por renda, o que dava aí uma óbvia consequência. Por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo Freire vai fazer o trabalho de alfabetização, nos anos 1960, Sérgio Haddad escreveu sobre isso, Ana Maria Araújo Freire, viúva dele, escreveu sobre isso, Moacir Gadot escreveu sobre isso, que são também biógrafos, né, dentro daquilo que ele fez. Ele, Paulo Freire, estava, num primeiro momento, em atividade junto ao Serviço Social da Indústria. Um dos primeiros trabalhos dele foi ligado ao SESI, antes da experiência de Angicos. Para aprimoramento da mão de obra. Da educação. Da educação em geral. Uma coisa é a educação de crianças e a alfabetização de crianças. O método, no sentido técnico, de procedimento, tem um caminho. Para lidar com adultos, o tempo que uma criança tem não pode ser o mesmo tempo que o adulto tem. A grande ofensa política da metodologia de Paulo Freire foi que, como o Sérgio bem lembrou, ele colocava em larga escala, dentro de um sistema político, em 1963, pessoas que antes eram colocadas à margem e, portanto, não participavam da escolha, o famoso curral eleitoral. Nesse sentido, por uma parte da sociedade naquele momento, aquilo foi uma ofensa. Tal como, mais tarde, no Brasil, 30 anos depois, passou a ser ofensa colocar pobre em aeroporto, colocar na universidade, fazer viagem de cruzeiro. Então, esse tipo de reação, o que não significa, eu concluo, o que não significa que Paulo Freire seja imune à observação, à crítica, ao debate. Nem ele achava isso, como o Sérgio lembrava agora. Seria tolo supor. E quando o Sérgio fala que Paulo Freire fazia uma vinculação entre educação e política, política aí não é sinônimo de partido, é sinônimo de ação social. Isto é, toda ação no campo da educação tem um reflexo na vida coletiva e toda ação na vida coletiva tem um reflexo na educação. Partido é um pedaço da política. Paulo Freire, inclusive, fez uma trajetória imensa no Brasil e o único momento que ele fez uma filiação partidária é quando ele já estava retornado ao Brasil depois do exílio. Portanto, não dá para fazer uma mescla dessa... Paulo Freire era comunista, dizem alguns. Nunca foi. Paulo Freire era marxista, usou parte do referencial, mas ele era mais um marxiano, isto é, um estudioso, reconhecia valor. Paulo Freire era ateu, de maneira alguma. Então, há alguns epítetos que pululam no universo a Paulo Freire e que não necessariamente corresponde. O que dá para falar de verdade? que parte do método, como o Sérgio lembrou, podia ter marcas conservadoras, e você falava isso, que para aquele momento era adequado, que algumas coisas avançaram depois no campo da linguística e assim por diante. Agora, o restante, um pouco, não é delírio, às vezes é imaginação, em outros momentos é má fé. Deixa eu só perguntar, então, esclarecer esses dados. Não era ateu, era católico? Cristão. cristão de formação, a mãe dele era uma pessoa extremamente cristã, Paulo Freire tem uma formação cristã, foi formado dentro do catolicismo romano, depois tinha as convicções dele, na família, o pai de Paulo Freire era militar, foi oficial da Polícia Militar de Pernambuco, foi do Exército Brasileiro antes, portanto, tinha uma formação marcada, não sei se dá para dizer que Paulo Freire era espírita, dá, Sérgio? Não, não, ele não seguiu, o pai era espírito, agora, o Paulo sempre disse que ele era um homem de fé, ele não era um religioso, ele era um homem de fé, ele disse, eu nunca precisei provar para mim mesmo a minha crença em Deus, e ele teve, inclusive, uma polêmica com o Darcy Ribeiro, porque o Darcy Ribeiro falou, tudo que eu estudei na vida foi para tentar comprovar alguma coisa em relação a minha fé, a minha crença em Deus, etc, e nunca consegui, e o Paulo disse, eu nunca precisei provar. Aliás, os dois, muito amigos, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, faleceram no mesmo ano, Darcy Ribeiro em fevereiro de 1997 e Paulo Freire no dia 2 de maio de 1997, mas eles foram muito próximos. Quando o Paulo Freire, sendo secretário de Educação na cidade de São Paulo, ele fez a sua transição para fora da secretaria e, no caso, dentro da equipe que ele formou, eu assumi como secretário, a transição de posse, entre aspas, foi no Teatro Municipal de São Paulo, no palco do teatro, nele estava, inclusive, ao lado da prefeita, na época, Luiz Irandina, o Darcy Ribeiro e o Paulo Freire. Isso significa que aqueles dois caminharam por muito tempo, inclusive tiveram atividades no exílio em conjunto e Darcy era muito amado por Paulo Freire e vice-versa, mas eles não tinham pensamentos idênticos o tempo todo. Agora, você mencionou o Darcy, então, eu vou antecipar uma pergunta que eu faria mais para frente, mas o Darcy tinha a convicção, o Darcy que era ministro da educação antes, que foi ministro da educação antes do golpe de 64, quando o Paulo Freire teve a sua atuação em alfabetização de adultos no Nordeste, então, vamos dizer, essa sintonia já vinha de antes do regime militar. E o Darcy era, de alguma forma, associado com a ideia de que, da não repetência, da progressão continuada, ou que nome tenha, mas que, quando você repete um aluno de ano, você o estigmatiza como culpado de um problema que, na verdade, é do sistema educacional ou social e que não se deve, por isso mesmo, repetir o aluno, o que vale no mundo inteiro, mas no Brasil não existia. E essa progressão continuada, ou não repetição, foi implantada no município de São Paulo durante a gestão do Paulo Freire, você me corrija se eu estiver errado, mas havia uma grande sintonia entre os dois com relação a isso e isso se tornou uma espécie de unanimidade na educação brasileira naquele momento. E, ao longo dos anos de democracia, esse instrumento acabou sendo atacado e até negado pelo próprio PT durante a candidatura do Aloysio Mercadante a governador de São Paulo que atacou a progressão que era uma criação, digamos assim, daquele período do Paulo Freire. como que pôde uma coisa tão benéfica para a educação se tornar uma espécie de unanimidade negativa na sua opinião? Durante a gestão de quatro anos, Paulo Freire como secretário, depois eu, eu já estava na secretaria da equipe do Paulo Freire, havia uma discussão sobre a educação por ciclos, tal como acontece em vários países do mundo. Por exemplo, a França durante muito tempo teve, naquilo que para nós é o ensino fundamental, um ciclo de nove anos com três blocos. Você tinha na Inglaterra em alguns momentos de primeiro a sétimo ano sem nenhum tipo de retenção e outros países do mundo. E na gestão do Paulo Freire, depois naquela que eu estava com o grupo, não se usava a expressão progressão continuada. Nós falávamos de formação por ciclos. E essa gestão do Paulo Freire, no período em que ele era o secretário, não houve essa implantação. No ano que ele deixou a secretaria, eu assumi como parte da equipe, ele o fez em maio de 1991 e em novembro de 1991 houve uma votação, um debate com os três segmentos, alunos, professores, pais, funcionários, para discutir como seria o regimento comum das escolas na qual entra a temática da organização escolar. E aí se escolheu a organização por ciclos que foi submetida ao Conselho Estadual de Educação, porque a Prefeitura não tinha na época autonomia, e foi implantado experimentalmente em 1992. Este sistema de ciclos, ele não visava facilitar a reprovação, aliás, a aprovação, ele visava dificultar a reprovação burra. Não era para facilitar a aprovação, era para dificultar a reprovação. Mas ele não funciona se ele não tiver à volta dele algumas estruturas de apoio, professores com dedicação maior em tempo integral, formação continuada, a possibilidade de ter uma escola com ampliação de turno, para que no contraturno das aulas ele possa ter um acompanhamento. E essas condições, elas foram sendo criadas, mas o governo que a cidade escolheu no final de 1992, que foi Paulo Maluf que entrou na sequência, ele retirou essas condições. O Estado de São Paulo, como organização de educação pública, entrou com a progressão continuada depois. Por que eu estou dizendo tudo isso de modo tão longo? Porque, primeiro, não é de Paulo Feira a educação de progressão continuada. Você é o culpado. Não, não é. A autorização, a assinatura era do grupo que eu estava. A noção de progressão continuada ou educação por ciclos, ela não é só brasileira. Segundo, ela é anterior à gestão, ela já vinha sendo discutida por vários educadores de vários lugares e ela continua em exercício em vários momentos. A noção de seriação, ela é muito restrita numa parte das redes, tal como no Brasil ainda nós temos. Mas, é uma ideia que, ao ser colocada em prática, ela só tem uma sequência mais positiva se ela tiver arcabouços de apoio. Porque, se não tiver, ela acaba se tornando uma forma de criar o que os críticos diziam. é o passa-fácil. Não, a lógica não é essa. Repito, não é facilitar a aprovação, é reprovar a reprovação, fazer com que a reprovação inútil, ela não aconteça. É que o aluno não seja... civil como termo e a assinatura é assim minha na prefeitura. Mas, em outras palavras, é impedir que o aluno seja punido por um defeito do sistema educacional. E reconhecer as diferenças entre os alunos. Tem uns que são mais rápidos, outros que demoram mais, etc. Quando você faz um regime anual, você nivela todo mundo de uma forma única. e as crianças são diferentes. O acesso, a capacidade e o desenvolvimento de cada criança, ainda mais no início da sua escolarização, ela é muito diversa. Depende de tantos fatores, do familiar, do comunitário, de uma série de outras coisas que a escola tem que reconhecer. Eu acho que se o Paulo estivesse vivo hoje, ele estaria indignado com essas coisas das avaliações em massa, com essas coisas todas relativas a você pensar uma educação que seja única para todo mundo, a pensar uma educação que seja militar para todo mundo, civil-militar, como é a proposta, porque o problema é um problema vinculado diretamente à autoridade do professor. Tudo isso vai numa crítica direta ao que o Paulo pensava, é o oposto do que ele pensa. então eu acho que, vamos dizer, a experiência do Paulo Freire e da equipe e o Mário Sérgio na sequência é a concretização do pensamento dele. Eu acho que ele aceitou mais para dizer isso, eu preciso, eu falei tanto, eu sou a principal figura de educação do Partido dos Trabalhadores, eu não posso negar um convite desse e que foi um peso para ele, porque, você imagina, no meu livro eu entrevistei várias pessoas e uma delas conheceu muito o Paulo em Genebra, onde ele ficava, tinha a secretaria dele. E ele dizia o seguinte, que a secretaria dele estava acostumada de manhã a receber os convites desta parte do mundo e de tarde do Japão, da Ásia, etc, etc, que isso era uma coisa recorrente. O Paulo fez 150 viagens internacionais quando ele estava fora do país, só no Conselho Mundial de Igrejas que foi, vamos dizer, os 10 últimos anos que ele morou em Genebra. Então, ele chegou aqui com essa carga toda, você imagina o Paulo com convites, a secretária aqui no Brasil dizia que respondia cartas, uma quantidade de 50 cartas por semana que passam. Dizendo não enquanto era secretário. Mas de tudo. Não, isso antes. Você imagina ele assumindo a secretária da Educação e ele até conta isso, que nas primeiras semanas ele teve que assinar uma quantidade desse tamanho de processo, um dele que foi de uma professora que pediu para reconhecer o afastamento dela por questão de doença a... já tinha passado por não sei quantos estágios e ele precisava assinar uma coisa dessa. Então, você imagine uma pessoa do tamanho do Paulo Freire com limitado aos problemas burocráticos numa secretaria de educação como é no município de São Paulo. Ele mudou muito isso. A equipe ajudou muito isso. Mas eu acho, eu tive, certamente o Mário Sérgio vai, tem essa melhor percepção que a minha. Eu entendi que ele tinha que dar uma resposta à sociedade brasileira nesse sentido de falar, bom, eu vou fazer uma gestão que pudesse ser coerente com o meu pensamento e, de fato, eu, particularmente, aí já no lado não de biógrafo, mas de educador, acho que o que ele fez é uma marca e o que a equipe fez é uma marca que permaneceu e até hoje é referência. Tem vários livros publicados, etc, etc. Agora, tem um pedaço disso que você levantou que vale a gente repensar um pouco. Quando se fala, por exemplo, de seriação, quando se fala da ideia de você não fazer a retenção anual, mas fazê-la de um modo mais organizado, nós temos que pensar dois elementos. Primeiro, uma escola em que a nota funciona apenas como ameaça disciplinar e, portanto, a ideia de registro, da notificação, da retenção, ela funcione como uma advertência e é isso que encantaria para que se aprendesse. Eu sempre brinco que se isso funcionasse, ou seja, se resultasse em algo concreto, você ameaçar, punir, etc, inclusive com a retenção, as penitenciárias seriam centros de excelência. Certo? Segundo, onde você tem toda uma estrutura. Segundo, pode até parecer algo estranho, mas há na educação uma discussão que traz um tema. quando você fala em fracasso escolar, quase sempre se responsabiliza o aluno. Quando você fala em fracasso hospitalar, dificilmente você vai, com todo bom senso, dizer que o paciente pereceu dentro de uma unidade hospitalar por responsabilidade dele. Mas na área de escola, há uma oscilação. Há tempos em que se diz é o aluno que não quer estudar, eles não querem saber de nada. No outro momento, é assim, a família que não cuida, essa família não dá disciplina, vamos trazer uma estrutura muito mais cívica dentro. A outra é, os professores não estão interessados, não há compromisso. Esse tipo de miolo misturado, ele não traz a solução, porque a solução vem quando se lembra que as três questões elas se entram e cruzam. E nesse sentido, o trabalho de Paulo Freire era um trabalho que fazia com que a gente prestasse atenção no conjunto dos fatores educacionais escolares. E não apenas ficar olhando aquilo que estava em sala de aula, quase como tendo que retirar as paredes. Quando você mencionou Darcy Ribeiro, quando ele projetou a ideia do CIEPS, no Rio de Janeiro, no governo Brizola, em que ele era o vice-governador, ele chegou a fazer mesmo o projeto de escola sem paredes, as salas abertas para o mundo. Nesse sentido, Paulo Freire e ele tiveram ali alguns tipos de sintonia, mas em relação ao modo de ação que se coloca, a presença de Paulo Freire é muito curiosa. Muitas vezes a teoria freireana é usada em estruturas mais conservadores por conta do aporte dialógico, dele propor uma pedagogia do diálogo. Você tem alguns países no mundo em que a concepção de Freire entra dentro do trabalho escolar para exaltar o diálogo e não necessariamente o foco da conexão entre vida política e vida educacional. Então, você não tem um uso único. Ele é quase multiuso. E há um lugar onde ele é menos, não é que ele é menos usado, ele é menos apreciado do que em outros, como até saboreio no cotidiano e a educação diz assim, Paulo Freire é responsável pelo fracasso da educação brasileira. Ele saiu daqui em 1964 quando ele estava com o projeto original inicial e ficou 15 anos no exílio. Quando ele voltou ele não exerceu nenhuma atividade de natureza de gestão pública. Nunca foi ministro da educação. O único cargo que ele exerceu foi por dois anos e três meses como secretário municipal de educação da capital paulista. Dizer que ele é o responsável por algo do qual ele não participou é no mínimo, para usar a expressão no mínimo, que sempre pega bem, é no mínimo bizarro. Bizarro. Inclusive tem uma entrevista que foi feita, eu até cito também no meu livro, logo no começo, logo que ele chegou, uma das questões que foram feitas para ele foi, escuta, se o teu método é tão bom, falando do método, por que ele ainda tem tanto analfabeto no Brasil? e ele responde, mas o problema do analfabetismo não é de método, é de decisão política. Portanto, daí essa ligação entre o político e o educacionário. Ele falou, se você quiser acabar com o analfabetismo, basta a decisão política de acabar com o analfabetismo. Não é um problema específico de um método, seja o meu, seja de qualquer outra pessoa. é um problema de como que você toma uma decisão política e realiza pedagogicamente de uma maneira a contemplar esse objetivo. Agora, Sérgio, no período, buscando na biografia algumas informações, ele sai do Brasil em 64, volta em 1980, digamos assim, 16 anos fora do Brasil. Qual foi a trajetória desses 16 anos? O primeiro, o Paulo Freire, ele foi preso no país em 64, por 40 dias, em Recife, e já havia uma tensão muito grande por parte da família dele e dos amigos no sentido dele ir embora. Nesse sentido, é interessante lembrar uma coisa, nós estávamos falando de Angicos, a última aula, Angicos, Rio Grande do Norte, convidada pelo Aloysio Maranhão, que era um governador conservador, com dinheiro da Aliança para o Progresso, veja as contradições, o Paulo aceita, vai. Aliança para o Progresso que era financiada pelo Capital Internacional para criar uma posição. No governo John Kennedy, para aumentar, tinha como consequência aumentar a oposição aqui interna. E ampliar, vamos dizer, de combater de uma certa forma essa tendência comunista que a América Latina vinha de uma certa forma desenvolvendo depois de Cuba, etc. Então, foi um grande problema norte-americano para, vamos dizer, segurar, ter uma presença norte-americana e financiar, portanto, várias coisas, entre outras... Educação popular. Educação popular. Foi aqui, foi no Chile, foi em vários lugares. Eu estou voltando isso para você perceber um pouco como o Paulo já criava lá uma oposição dos setores conservadores. Na última aula que foi dada pelo Jango, o governador que tinha interesses políticos em divulgar a experiência, etc., convida o presidente da república, o Jango, para dar a última aula. E lá tinham vários convidados. Inclusive, o chefe da região militar que nada mais, nada menos era o Castelo Branco. E o Castelo Branco comenta com os jornalistas lá o seguinte, estão criando cascaveis no nordeste desse país. e ele assume como primeiro presidente militar e logo, evidentemente, como se explica que em um programa de alfabetização, uma pessoa pode ser procurada, perseguida, justamente por um programa de alfabetização. E vai cair no pólo. Bom, no final do ano, ele viaja para o Rio de Janeiro para responder a uma CPI militar, aproveita e entra na Embaixada da Bolívia. Viaja para a Bolívia. Algum tempo depois, tem outro golpe militar na Bolívia e ele fala, bom, não vou ficar além de ele passar muito mal, o Paulo era um fumante e ele passou muito mal com a altitude de La Paz, etc, etc. E nas suas relações com a democracia cristã, ele conseguiu ir para o Chile com o Frei. havia uma grande euforia no Chile com o Frei, que era a democracia cristã. Que era a democracia cristã e tinha uma parcela bastante progressista da democracia cristã no Chile e ele foi para lá. Ficou lá de 64, 65, vamos dizer, no começo de 65, a família foi para lá, os cinco filhos foram para lá, ele ficou de 65 até 60, final de 68, 69, começo de 69. E lá foi um lugar onde ele produziu muito, primeiro porque ele sistematizou a experiência daqui com a educação como prática da liberdade e segundo porque lá ele vai fazer o Pedagogia do Oprimido, que é o grande livro, vamos dizer, o livro mais conhecido internacionalmente e que tem uma diferença muito grande porque ao viver no Chile, em Santiago, ele vai conviver não só com tudo que estava ocorrendo no Chile naquele momento pré-alende, mas com todos uma quantidade muito grande de refugiados brasileiros que estavam lá e ele ali se apropriou do marxismo. Então, você vê, há uma diferença muito grande entre educação como prática para a liberdade e com Pedagogia do Oprimido. No Educação como prática para a liberdade ele fala em elite e povo, diálogo entre elite e povo. No Pedagogia do Oprimido ele está falando em opressor e oprimido, já é um conceito de classe, você pode perceber que já há uma mudança significativa, mas eu não vou entrar tanto nisso. De lá, ele já recebeu dois convites ele achava em 68 que ele já tinha esgotado o tempo dele no Chile e ele tinha dois convites, um para ir para os Estados Unidos e um para ir para o Conselho Mundial de Igrejas. Vamos dizer que os protestantes, a rede de protestantes de uma certa forma arrumou para ele ir para lá. E ele negociou de ficar um ano nos Estados Unidos dando aula como professor visitante em Harvard, ele deu várias... Paulo Freire deu aula em Harvard. Ele não fingiu que estudou em Harvard. Foi Harvard que estudou Paulo Freire. Isso é uma diferença significativa de lá até agora. E de lá, então, ele ficou um ano lá e ele ficou muito impressionado com o racismo nos Estados Unidos. E para você ver como ele não é um cara teórico sob o ponto de vista estrito, não é um cara acadêmico e tal. Ele, no Chile, ele foi trabalhar no Ministério, assessorou o Ministério da Educação para campanhas de alfabetização, lá chamado como método psicossocial e foi trabalhar também com camponeses que era o lugar onde ele estava, com Jacques Chochou que contratou, que abriu um espaço para ele e tem o primeiro e talvez único livro sobre comunicação, que é com extensão e comunicação, onde ele vai fazer uma reflexão sobre essa questão da comunicação. Lembre-se que naquela época era muito pouco falado em educação popular, falava-se muito em comunicação popular. De lá, deste ano em Harvard, é onde ele visitou, a cada convite que ele tinha de uma universidade e ele falou eu vou desde que você me permita ver qual é o trabalho de extensão que vocês têm. Então, o cara da prática, a prática que interessava. De lá, ele muda para Genebra, passa dez anos em Genebra, sendo que fazendo conferências no mundo inteiro. Nos últimos cinco anos, ele trabalhou basicamente nos países portugueses, vamos dizer, ex-colônias portugueses que estavam refazendo todo o seu sistema educacional numa lógica decolonial. E aí, então, ele vai estudar todo o pensamento com Amilcar Cabral, com Fanon, enfim, uma quantidade de teóricos. Então, ali era morar na Suíça e trabalhar na África. Trabalhar na África, final dos países recém-saídos das suas revoluções de guerras e libertação. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. São Tomé e tal. E, só para concluir, ele volta em 89, em 79, ele faz uma visita ao Brasil, em 80, ele volta e volta para São Paulo. Certo. Vai trabalhar na PUC e na Unicamp. Em 79, sim. Isso. Na verdade, eu o conheci em 82 num contexto de discussão sobre meios de comunicação e, digamos assim, educação, isso que hoje se chama educação midiática. Na época, se tratava de uso dos meios de comunicação para a educação mais do que isso. E ele estava, de fato, muito impregnado pela experiência nos países. Especificamente, ele falava muito de Moçambique. com o uso de meios de comunicação para a disseminação, digamos assim, de uma educação com E maiúsculo. Essa experiência era menos de alfabetização e mais de organização social e etc. Sim, mais de formação popular, mais de educação popular, como o Sérgio lembrou. A alfabetização de adultos é um pedaço da educação popular, mas ela não restringe. A educação popular como um conceito nesse tipo de educação está muito mais ligada à formação de cidadania, aos laços de solidariedade, à ação política organizada, sem que ela necessariamente seja partidária. Então, há uma série de meandros e ele lidou muito bem com isso. Ele tem várias obras que trabalham nesse campo, mas nós não podemos perder a referência do que o Sérgio Haddad trouxe. Desde a origem, ainda nos anos 1960, a grande preocupação dele é o que a gente chama de extensão, isto é, levar a prática à prática até aquilo que é o mundo real das pessoas. Ele tem uma ideia clássica, leitura do mundo, leitura da palavra. A noção de que você precisa lidar com aquilo que está na tua circunstância para que o abstrato venha. Aliás, ele dizia, a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. Isso significa que essa preocupação contínua que teve com a noção de encarnar aquilo que é o trabalho da educação para ela não ficar abstrata, voltada lá para os altos e na vida do dia a dia. Claro que o mundo da África após as guerras de libertação foi um terreno muito forte em que a comunicação, seja o rádio especialmente, em algum momento a TV, o uso daquilo que no passado se chamaram de diapositivos, que era um projetor de slide, tudo aquilo compôs uma imagem que permitiu a ele essa condição. Por isso, a educação midiática tal como agora a gente traz à tona, sempre entrou na referência dele com uma preocupação. Não é casual que o último livro dele antes de falecer, que é de 96, seja Pedagogia da Autonomia. Se você tem educação como prática da liberdade no ponto de partida e pedagogia da autonomia no último ponto, a grande intenção de Paulo Freire sempre foi com que cada pessoa pudesse emancipar-se de qualquer domínio à sua volta, inclusive da mídia. Eu posso ser e preciso ser alguém que absorve o mundo da mídia, mas eu tenho que ser autônomo em relação a isso. Eu não posso ser um mero deglutidor, um mero, como dizia ele, já no Pedagogia do Oprimido, um saco vazio, como se fosse uma conta bancária que alguém vai depositando e de vez em quando vai lá e saca. Aliás, só por curiosidade, porque eu não posso perder essa história, o grande Sérgio Haddad sabe disso. Quando o Paulo Freire, ele adorava contar isso que eu vou contar agora, quando o Paulo Freire esteve preso, em 1964, ainda no Recife, quando o comando do Exército Nosso na região era do general Castelo Branco, ele ficou lá preso um tempo, depois que ele foi para o Rio de Janeiro. e nesse período que ele lá estava, souberam que ele estava lá um professor. Parte dos, aqueles que lidavam quase entre sargentos e tenentes, souberam que Paulo Freire lá estava e souberam que ele era um especialista em educação de adultos, em alfabetização de adultos. E ele dizia que um dia um tenente, acho, ou um capital, não me lembro, chegou para ele e disse assim, professor, a gente soube que o senhor é um especialista em educação, alfabetização de adultos, a gente tem vários recrutos aqui que não são alfabetizados, o senhor não podia alfabetizá-los, dado que o senhor vai ficar um tempo aqui preso, ele dizia assim, menino, mas é por isso que eu estou aqui. Então, com aquele sotaque pernambucano, mas menino, é por isso que eu estou aqui. Eu não sei se ele te contou isso em algum momento nos relatos ou se isso tinha só, ou seja, uma marca de folclore dele, mas ele adorava contar isso. Ele contava isso mesmo. Uma coisa, é um parênteses mais importante. A repressão, a reação aos dias seguintes do golpe em 64, no Recife, foram os mais violentos do Brasil. O Gregório Bezerra, líder comunista, chegou a ser arrastado em vias públicas por um carro do exército e etc. O Paulo Freire pessoalmente chegou nesse momento a ser torturado ou agredido como foi o Gregório Bezerra? Não. Nos vários depoimentos dele em relação a isso, primeiro ele estava em Brasília quando teve o golpe e ele ficou um tempo lá, ele mandou os filhos para Recife e ele ficou, ele e a esposa, a Elza, lá em Brasília durante um tempo. quando a coisa acalmou ele perguntou, fez os contatos para ver se ele poderia voltar. Ele voltou e em um certo momento ele foi chamado a dar explicações e ficou em um primeiro momento preso. Depois soltaram alguns dias, depois voltaram a pegá-lo e ele ficou preso novamente num total de em torno de 40 dias. e o que ele diz é o seguinte, que ele, vamos dizer, o momento em que ele sentiu que houve, vamos dizer, uma violência sob o ponto de vista de uma tortura, vamos dizer, foi o fato dele ficar numa solitária. Durante um tempo, num espaço pequeno, só ele, que tinha praticamente a largura da cama e foi uma parte desse tempo que não foi uma parte grande, mas ele não teve, não foi torturado, ele não... Agora, vamos dizer, uma pessoa que é presa por alfabetizar, quer dizer, já... e mesmo uma violência, né? Então, acho que... vamos dizer, essa experiência é uma experiência que ele... que marcou bastante a vida dele sob o ponto de vista daquilo que ele foi acusado. porque no inquérito policial militar, ele teve dois processos, um dentro da universidade, porque, vamos dizer, o governo militar obrigou aos reitores a fazerem um inquérito sobre as pessoas que poderiam estar à esquerda, vamos dizer, que estavam defendendo ou se acusar de comunista ou qualquer coisa assim, ele teve um inquérito lá, porque ele foi na universidade de Recife, na época chamada de universidade de Recife, e teve um inquérito militar muito duro em que o militar dizia a ele que... perguntava a ele sobre os diversos métodos de alfabetização. Você conhece o método da dona Lurdinha? Você conhece o método Piaget? Você conhece o método não sei o quê, não sei o quê e tal? E as relações dele com outras pessoas que haviam sido presas. E ele respondia bom, esse eu conheço, esse eu não conheço, esse não... Na... O resultado disso, a decisão sobre esse inquérito foi que o Paulo era uma pessoa ignorante, porque ele não conhecia uma quantidade... Inclusive, perguntaram para ele sobre o método de alfabetização do exército nos Estados Unidos. que ele era ignorante, que ele não sabia uma série de coisas e que ele era um agente russo, infiltrado na universidade para fazer, vamos dizer, uma pregação política através de um método de alfabetização. Isso, e mais do que isso, que utilizou a passagem que foi dada a ele para ir ao Rio fazer um inquérito militar no Rio de Janeiro, um outro inquérito militar no Rio de Janeiro, pegou essa passagem e de lá fugiu do Brasil. Então, essas foram as conclusões. Ele nunca teve passaporte. Ele passou todos os anos fora sem passaporte. Quer dizer, ele saiu com a carteira de identidade e teve uma dificuldade enorme para viajar, essas 150 viagens, etc. Agora, Mário, nós estávamos antes de começar o nosso encontro comentando que ele, eu disse, ele foi acusado de ser mentecapto por uma pessoa que a rigor talvez seja um mentecapto que é aquele ex-ministro da educação Abram Weitraub. E você me corrigiu, me disse, não, ele não foi mentecapto que o mentecapto disse do Paulo Freire. Como é que foi esse episódio? Então, várias vezes, claro, as pessoas que são contrárias, você pode ter gente que é contrária ao ideário de Paulo Freire com substância, dizendo que ele está equivocado, talvez não seja desse modo, há uma outra perspectiva, isso é absolutamente respeitável. Há pessoas que ouvem falar, nesse sentido, por ouvir falar, fala isso mesmo, comunista, não sei o quê, é tonto, tal como o inquérito que o Sérgio, ele não entende nada de educação, ele não conhecia métodos. E uma vez, um determinado, que não precisa de fama, disse que Paulo Freire era energúmeno, energúmeno, no sentido que mais usualmente se tem nos tempos atuais, de que energúmeno é uma pessoa tola, tonta, mas a noção original de energúmeno, no grego antigo, energúmeno era uma pessoa cheia de energia, lotada de energia, era aquela pessoa que a gente diria altamente animada, cheia de iniciativa, mais tarde, o mundo religioso é que deu a palavra energúmeno à semelhança com o possuído, aquele que está cheio de energia, porque tem muitos demônios dentro dele. Nesse sentido, acho que em alguns momentos Paulo Freire, ele até riria de algumas situações, mas ele levava muito a sério, muito a sério, quem tinha argumentos contra ele, muito a sério. Ele não era alguém que se eu dissesse, o senhor está equivocado nessa reflexão ao fazer um parelhamento entre o pensamento do norte-americano John Dewey e a educação do fazer, do aprender fazendo e a perspectiva de Jean Piaget no campo da biologia e da evolução. Ele não dizia assim, você é tonto, você não entende, eu viajei pelo mundo todo, eu sei, eu ensinei em Harvard. Ele dizia, não, como é que você pensa isso? Vamos, senta aqui, me explica. Por quê? Essa ideia de uma argumentação, de uma razão argumentativa, era algo que fazia dele alguém que acolhia, mas ele não é aceitador de qualquer coisa, não é assim, vale tudo. Se tem argumento, isso vale. Chamá-lo de energúmeno, provavelmente, ele olharia, diria, da onde você tirou essa ideia? Isto é, qual é o fundamento que você está dizendo? Isso é uma opinião ou é uma avaliação epistemológica? É quando, aquela marca um pouco disso. Mas ele tinha um grande bombô em relação a várias coisas, mas era muito sério em relação à mentira. Paulo Feira era uma pessoa que não admitia a ideia de mentira. Por exemplo, eu, quando ele era secretário de Educação, a equipe que com ele estava, da qual também fazia parte, eu fui secretário adjunto com ele também, ele era um chefe, digamos que ele era autoridade, ele era um chefe implacável em relação à organização, à coerência, à atitude metodológica, mas ele jamais aceitava que a gente não tivesse atenção à negligência. Nunca admitiu a negligência. Que a gente achasse que não tinha que prestar atenção só porque essa pessoa era alguém que estava fazendo uma reclamação. Paulo Feira fazia uma coisa, Leão, que eu nunca consegui absorver como ensinamento. Ele prestava atenção nas pessoas que estavam falando com ele de modo sincero. Eu sempre conto isso. Quando alguém estava falando com ele, claro que nos tempos pandêmicos ele não poderia fazê-lo se cá estivesse, ele tinha o hábito de pôr a mão de leve no ombro da pessoa e enquanto ela falava ele ouvia. Uma autoridade pública, como era o caso dele como secretário, quando você está andando no meio de uma população, numa região da cidade, é muito abordado. É muito usual que a autoridade, eu fui, eu sei, você é abordado, a pessoa fala alguma coisa e você até se desvencilha, sai porque você tem, e ele parava e ficava ouvindo. e a pessoa dizia, não, porque o meu filho ali na cidade de Tiradentes e ele conversava, dizia, o que você pensa, como é que é. Por que eu estou dizendo isso? É um desprendimento em relação àquilo que é a capacidade interna que o energúmeno no sentido contemporâneo jamais entenderia. E o energúmeno no sentido grego clássico adoraria ter. Agora, Sérgio, nesses 15 anos de exílio, ele acumulou uma série de, digamos assim, de títulos acadêmicos, de honrarias da academia e de citações de estudos de gente que o estudou e tal. Como se isso se mede, digamos assim, a posição do Paulo Freire no pensamento internacional sobre educação face a outros pensadores conhecidos? Pelo número de títulos doutores honoricals, se você, pela quantidade, por exemplo, tem um pesquisador britânico que fez no Google Academic uma pesquisa na área de humanas e o Paulo Freire era a terceira pessoa citada no mundo. No mundo. O terceiro autor de humanos mais citado no mundo. Para você ter uma ideia, mais do que o Marx, mais do que Foucault, mais do que... Mais do que Sartre, etc. Que incrível. Obviamente que ele não está dizendo que o Paulo Freire tem a mesma forma de ação que esses filósofos que o Sérgio citou e eu. Mas o que ele está dizendo é que, como pesquisador e influência, Paulo Freire está no pódio. Como impacto, mesmo que boa parte sejam críticos ou favoráveis, mas, enfim, como impacto que é o que se mede hoje. Número de escolas com o nome dele, de monumentos, é uma coisa enorme. E o pedagogia do Oprimido está traduzido para mais de 20 línguas, para se ter uma ideia. Inclusive mandarim, né? Inclusive mandarim. Quer dizer, você é, vamos dizer, é muito reconhecido, talvez seja um dos intelectuais, mas se não for ou, mas é um dos mais reconhecidos mundialmente. biografia que você fez, eu não me lembro de cabeça, você chegou a nomear o número total de doutorados honoris causa que ele recebeu. Eu tenho, mas eu não me lembro agora. Eu acho que chegava a 40, 41, né? Tem alguns que ele recebeu em vida, outros que a Anitta atual, a viúva, né, dele, foi receber por ele. Mas é um número expressivo de universidade do Brasil e de fora do Brasil. E de vários lugares, de várias tendências. Então, há um reconhecimento acadêmico. Ademais, Paulo Feira era advogado de formação, fez naquilo que hoje é a atual Universidade Federal do Recife, mas ele tinha doutorado em educação. Hoje em Pernambuco, né? Em Pernambuco, desculpe. Ele tinha doutorado, portanto, academicamente, tinha uma qualificação e depois universidades pelo mundo e no Brasil fizeram esse reconhecimento. Mas eu vou insistir num ponto. O fato dele ter esse hall de situações, jamais o faria dizer você não sabe o que está falando quando você fala contra mim. Ele diz, e por quê? Fala para mim, explica. Qual que é a razão? De onde você tirou essa ideia? Nunca ele usou aquilo que é habitual com alguns dos seus adversários, não teóricos, seus adversários ideológicos, nunca ele usou a retórica furiosa. O argumento de poder. O argumento da ameaça, eu vou te pegar, você vai ver, você xingar a mãe, usar a sexualidade como forma de argumento científico, tudo aquilo que é um pouco, eu acho um pouco banal. E o pensamento de Paulo Freire, ele está sendo muito retomado, né, Sérgio, nos cinco anos mais recentes, exatamente porque o fato de o terem trazido e responsabilidade sobre coisas que ele não tem a responsabilidade nem individual e nem na dimensão, trouxe o pensamento de Paulo Freire à pauta. Você se lembra que se buscou desde, né, um tempo, ele é o patrono da educação brasileira. Sim, se tentou tirar isso. Tirar dele. É uma possibilidade, tal como na história você faz alterações, né? A grande questão é quem tira, tira por quê? E quem coloca no lugar? E quando tira, tem certeza que não volta? Há um movimento na história que é um pouco diferenciado em relação a esse ponto. E, claro, desqualificá-la como patrono da educação brasileira, se nós olhamos aquilo que o Sérgio levantou também na biografia, o rol de títulos, reconhecimento internacional, a influência dele como capacidade teórica, de filósofo da educação, sim, ele tem isso como honradez. Poderia ser Anísio Teixeira, poderia ser Fernando de Azevedo, né, poderiam ser outros educadores de Florestan Fernandes, sim, mas Paulo Freire é aquele que agregou um número maior, né, de láureas em relação a isso e aí sim se poderia colocar. Agora, será que ele merece? Eu não tenho dúvida de que ele merece. Será que todas as pessoas acham que ele merece? Não, nem todas. E essas pessoas que acham, não necessariamente, elas são más, porque assim pensam, mas algumas são mal intencionadas e querem dar ali uma marca, né, que ele não quer. Mas nunca se falou tanto de Paulo Freire, haja vista que esse ano do centenário dele, ele que nasceu em 1921, é um ano em que haverá lembrança no Brasil e fora daqui. Ele diria, mas isso é muito bom. Você sabe que ele falava inglês com sotaque pernambucano, apesar de ter ficado no exílio durante muito tempo, ele nunca perdeu o sotaque de Pernambuco, o jeito de falar ali do Recife, da Casa Amarela, onde ele foi criado. E eu ria de vez em quando, porque ele conversava em inglês com algumas pessoas, e aí usava algumas expressões que se usa também no Brasil, mas que em inglês na tradução direta não tem, mas na cabeça tinha. Uma vez ou outra ele dizia assim, Luke, veja, Luke. E é uma coisa especial imaginar uma pessoa brasileira que tem essa presença no mundo, que não é unânime na nossa nação, mas que de maneira alguma é correto que ela seja atacada em algo, primeiro, que ela não fez, e segundo, que não se tenha fundamento para fazê-lo. Ele não é imune à crítica, mas que seja uma crítica substantiva, densa, honesta, porque do contrário para quê? É depreciar mais ainda, é dar razão àqueles que de fato são energúminos no sentido contemporâneo. Agora, Mário, em relação a isso, eu acho que um país que tem uma pessoa como Paulo reconhecida da forma como ele é reconhecido, o mínimo que você tem que fazer é conhecer quem é esta figura, o que ele pensa, o que que... E muita da crítica que é feita é uma crítica que você percebe que não conhece o que ele está falando, as suas ideias, etc., etc., eu acho que isso é um pouco dessa conjuntura que a gente está vivendo, vamos dizer, onde o debate ideológico ele é mais ele é mais forte do que efetivamente entrar no conteúdo desse debate. Então, eu vi muitas críticas, porque eu também li o outro lado, para preparar o livro, eu vi muitas críticas que você via que a pessoa não tinha nenhuma noção do que o Paulo dizia. Então, eu acho que um país minimamente respeitador com seus, vamos dizer, intelectuais deveria promover o pensamento dele sem que isso possa ser imposto a ninguém, mas como uma forma de reconhecimento de alguém que fez a diferença no mundo e fez a diferença do Brasil numa série de coisas. Se eu virasse para ele e falasse assim, como jornalista que não sou, mas você é, se ele vivo estivesse, professor, o que o senhor acha de escola sem partido? Não estou falando de movimento, estou falando da ideia de escola sem partido. É claro, uma escola não pode ser partidarizada, a educação não pode ser instrumento de doutrinação, mas nós não podemos esquecer que ela não deve ser, mas pode ser. Então, a gente tem que ficar atento. O que não pode se ausentar da escola é a política, entendida, diria Paulo Feira, a política como ação social, interferência no meio de vivência, isto é, a capacidade de uma comunidade de vida, mas partido, diria ele, não, não é correto. A escola não é neutra, mas ela tem que ter a objetividade para que não haja a partidarização, a ideologização do trabalho pedagógico. você diria, mas o senhor é contra o partido na escola? Diz, claro, o partido é uma instituição específica para várias atividades dentro da sociedade, mas a tarefa da educadora e do educador é trazer a política, mas não o movimento catequético, proselitista, para dentro do trabalho. Aí, você fala assim, mas e quando se fala em escola sem partida? Diz, ué, e quem é que defende escola com partida? Sérgio estava animado para entrar. Estávamos partindo no... Eu estava animado com outra coisa que você falou que diz respeito a essa coisa dele ser um nordestino por onde ele passou. É muito curioso isso porque ele manteve não só a brasileiridade dele, mas o fato dele ser nordestino e do Recife por onde ele andou. Então, para você ter uma ideia, ele... Quando ele esteve na Europa, nos 10... Fora do país o tempo todo, a pobre da esposa da Elza tinha que se virar para fazer comida brasileira nordestina para ele. Então, tinha arroz, feijão, tinha carne de sol, essas coisas que eu não sei onde ele conseguia, mas que sempre havia na casa dele. Eles só comiam uma comida suíça, por exemplo, quando ele estava viajando e ainda bem que ele viajava muito porque ela podia variar um pouco na... Não que a Elza fosse uma dona de casa nesse sentido, mas a Elza era uma pessoa que tinha uma... Aliás, ela foi super importante para a vida dele, inclusive na própria formulação do método. Assim como a Anitta teve um papel importantíssimo na vida dele e até hoje divulga o Paulo de uma maneira impressionante, mantendo o legado dele. mas só para dizer isso, ele manteve isso e ele dizia que isso era uma forma de resistência para qualquer pessoa exilada, porque no dia que ele perdesse a sua raiz, ele estaria perdido sob o ponto de vista de que ele poderia estar em qualquer parte do mundo sem raízes. Muito interessante. Muito interessante. Isso é a essência propriamente do ser exilado, aquela pessoa que leva consigo a memória e a essência. E para você ter uma ideia, todo mundo que ou visitava na Suíça, ele pedia para levar alguma coisa do Brasil. E várias vezes, uma professora do Recife, que era muito amiga dele, Silke Weber, que viajava para Recife, etc., de Recife para lá, encontrava com ele, ele falava, mas Paulo, você pede queijo de coalho morando na Suíça? Você me pede chocolate do Brasil morando na Suíça? Ele tinha que levar a sua unha de valsa para lá como se fosse um canho de chocolate, porque ele mantinha determinadas coisas como uma forma de resistência. A gente chega agora ao fim do nosso encontro, ao final desse ano do centenário, qual seria, na sua opinião, Mário, a, vamos dizer, o presente, ou a homenagem? Que comemoração é preciso ter para Paulo Freire ao final desse centenário? Leão, eu lembro sempre que comemorar é lembrar junto, comemorar, você lembra junto, das memórias de Paulo Freire, da trajetória, da prática que ele fez, nós temos que honrá-lo de dois modos, colocando, de fato, aquilo que ele construiu como obra universal que partiu da vida dele no Brasil e que ele levou para o mundo, mas que tem a ver com a humanidade, por isso reconhecida em vários lugares do mundo, como a gente falava, mas honrá-lo também, fazendo com que a memória dele não seja desrespeitada por críticas que sejam danosas, falaciosas, isto é, por aquilo que não tenha, de fato, rigor no que se faz. E eu admiro uma outra pessoa que escreve livros em que ela nega a concepção de Freire ou ela discorda da trajetória quando há ali uma fundamentação, um embasamento. Eu acho que eu respeito a memória de alguém e, mais ainda, ao centenário, vem quando você coloca quais são, de fato, os méritos que essa pessoa carrega e, se for apontar, dada a ocasião, os deméritos que o faça com honestidade. Isto é, que não seja alguém que a gente, para usar uma expressão mais antiga, que é um olhar calhorda, portanto, desviante do que deveria ser. Os méritos, eles têm que ser pesados, exaltados, e os deméritos que sejam indicados de modo rigoroso, de um modo honesto, de um modo decente. Essa é a maior homenagem que pode ter a um grande brasileiro com um nome clássico Paulo Reglos. Paulo Reglos Neves Freire. Eu acho que isso é uma grande coisa. Professor Sérgio, que legado devemos ter ao final desse centenário? Eu acho que tem também um outro lado paralelo a esse que o Mário Sérgio levanta, que é a quantidade de coisas que estão sendo feitas em nome desse centenário. O Mário deve saber, pelos convites que ele deve receber, tem uma quantidade infinita. No Brasil, na América Latina e em Portugal, em várias partes do mundo em relação aos 100 anos dele. Eu acho que a voz do Paulo Freire é uma pena ele não estar vivo, porque ele faria uma diferença muito grande em uma conjuntura como essa. Porque é a voz do diálogo, é a voz da amorosidade, a voz de reconhecer o outro, a voz de reconhecer que cada pessoa tem uma sabedoria própria, que as pessoas não têm saber mais, saber menos, têm saber diferente. e que o reconhecimento do outro no diálogo é a forma de você construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana. Ele acreditava muito no ser humano, na sua capacidade de aprender, de refazer, de ensinar. E essa é a base do pensamento dele. Então, se, mesmo não tendo a presença dele, se essa quantidade de eventos, ajudar o país a se tornar mais dialógico, a se tornar mais humano nesse sentido do reconhecimento do outro, se conseguir se tornar mais amoroso, a amorosidade para ele era uma coisa que estava no cerne, no seu pensamento, eu acho que a gente ajuda muito o que está ocorrendo por aqui, que é o oposto disso. Eu sei que você está fechando, mas eu quero concretizar a ideia do que significa uma leitura respeitosa, embora possa ser inclemente, possa ser demolidora, mas com embasamento. E o que é o desonesto? Paulo Freire, vez ou outra, é entendido como alguém que disse a seguinte frase, ninguém educa ninguém. Certo? Isso é colocado. Essa frase de Paulo Freire é entendida como sendo uma frase que significa que não tem autoridade de professor, que professor e aluno é igual. Pois bem, essa frase é de Paulo Freire? É, mas ela tem que ser lida por completo. Isso que eu acabei de dizer é um subtítulo do livro Pedagogia do Oprimido, citado pelo Sérgio Haddad, e a completude da frase é ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam numa relação mediatizados pelo mundo. Qual é o sentido da frase? não é que não há educação e nem que não há professor ou aluno, é que eu não sou só professor e você não é só aluno. Nós nos ensinamos e aprendemos na vida de modo recíproco. Se eu pego o subtítulo do Pedagogia do Oprimido, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, e parto, isso é desonesto. Ele não merece nem nós. Então nós vamos chegando ao fim, muito obrigado aqui a você que esteve conosco e eu queria agradecer muito a oportunidade de abrir essas homenagens ao centenário do educador, filósofo e escritor Paulo Freire, que a gente teve aqui a presença dos professores Mário Sérgio Cortella e Sérgio Haddad. Obrigado e até a próxima. Temos um ano inteiro para comemorar o centenário de Paulo Freire. Obrigado. Ainda bem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Nossa, que tempo, não quero ver você editar isso em 10 minutos. Não, mas é que... Vai ter incêndio alguma coisa ou posso pôr máscara? Pode pôr máscara. Vai ter? Vai ter o quê? Na verdade, eu perdi... Você perdeu a tua máscara? Não, a Bia estava lá em cima e eu não tinha como falar para ela me avisar quando desse uma hora. daí ela veio aqui. Nossa, passou de hora. É, passou um pouco porque até ela descer... Então a gente...